Oh, 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 ei, oh, ei, oh, ei Posso escolher Posso escolher o meu jeito de viver Mas com os pés no chão porque eu não tenho privilégio Eu já sei o que eu quero e nada pode me deter O escudo que protege é a fé que eu carrego Eu sei que é difícil de acreditar com um favelado Tipo eu consegue vencer nessa vida Por causa da imaturidade já me vi fazer vencer E quase que eu entrei em beco sem saída Só acredito no que vejo e no que sinto Solto nesse labirinto onde escolho o meu caminho Mais consciente que esse mundo é um perigo E nas veredas de espinho só meu dor vai tá comigo Ontem é pra ser lembrado, hoje é pra ser vivido, agradecido E o amanhã é imprevisível Então vivo hoje como o último dia E agradeço o tempo todo por ainda não ter sido Eu só olhei ao meu redor, agradeci tudo o que tem Fé que o amanhã vem com uma pitada de esperança Só não tiro ao meu redor e não é fácil pra ninguém Pra quase ninguém e eu não conto nessa conta Tem cada mundo com minha cabeça seguida Aprendi que aprender que é a arte dessa vida Me deram conselhos mas eu aprendi na marra Nessas lutas de porrada, muita batalha perdida Eu me levanto e sigo a vida, não fiz ela inimiga totalmente O contrário, eu fiz ela importante Eu entendi que pra chegar no topo um dia eu tenho que sobreviver Tentando escalar o monte Fábio é o que enxerga que a verdadeira dádiva divina é o agora Somos passageiros com a passagem comprada Mas não tem data marcada e nem tem hora E se o amanhã vier que vem um clima tropical Mas só dele vira é motivo de agradecer Pra muito só mais um dia nada fora do normal Com a pitada de esperança de amanhã viver e vencer Eu só olhei ao meu redor, agradeci tudo que tem Fé que o amanhã vem com a pitada de esperança Só não tiro ao meu redor e não é fácil pra ninguém Pra quase ninguém e eu não conto nessa conta Eu só olhei ao meu redor, agradeci tudo que tem Fé que o amanhã vem com a pitada de esperança Só não tiro ao meu redor e não é fácil pra ninguém Pra quase ninguém e eu não conto nessa conta Oh, 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 ay Oh, oh, ay Oh, oh, ay Por sua escolha